Olá, sejam todos bem-vindos, vocês estão no canal Alex Tutorial. Hoje mais um videozinho para quem gosta de produzir sua cerveja com equipamento barato. Vamos falar de um poço térmico de R$ 3,50. Muito barato e eficiente. Já uso há algum tempo e resolvi fazer esse video para dar uma força aí para a galera. Estamos usando a torneirinha de filtro. Ela tem essa base de silicone, a gente vai botar por dentro. Esse caninho de alumínio pode ser de antena de casa ou em casa de refrigeração. Você encontra baratinho ou até a pessoa lhe dá. Esse aqui eu ganhei. Tem esse tamanho que vai ficar folgado. Eu vou botar uma borrachinha e botar uma cola de silicone, aquela de aquário. Ou vou ver se eu consigo botar esse mais grosso aqui dentro para evitar até de botar cola e ele entrar na pressão. Vou fazer o teste, vou cortar aqui com a serrinha que vocês vão ver agora. Tirando essa tampa aqui, vou tirar e vou usar só esses canuzinhos. Vou usar a furadeira para abrir o buraco e vou botar o poço térmico. Você bota onde você achar melhor. Eu vou botar ele aqui na metade. Eu vou botar o canuzinho passando até assim, para ele pegar bem no meio. Para ver a temperatura real que a cerveja está aqui embaixo. Ok? Vamos um passo a passo e vamos dar início aqui ao arrancar esse pedaçozinho aqui. Estou usando uma serra com um. A gente bota. Você gira. Pronto. Aqui já foi. Agora eu vou procurar o cano que eu vou botar. Vou abrir agora aqui com a... Vou passar só no chão, uma deixadeirazinha só para tirar a rebarra. Então... A gente tira aqui, ó. Ficou o buraco meio enviesado. Mas está aqui. Eu vou passar... Vou passar na lixa. Vou tirar aqui. Vamos colocar esse canuzinho. Ficou folgado. E vamos usar essa borracha. E quando eu botar, não vai precisar botar nem... Cola de silicone não, que ele vai entrar na pressão. Mas qualquer coisa a gente bota aqui no final. É só empurrar, ó. Botando, acolhando. Pode ir. E o que sobra a gente chega e corta no final. Até ele sair lá na frente. Ele está chegando. Pronto. Qualquer coisa a gente passa uma cola de silicone. Em relação ao que eu disse ainda agora. Eu coloquei. Sobrou esse pedacinho. A borracha saiu aqui. Agora eu vou só cortar aqui e tirar o excesso. E... Essa parte aqui já está no ponto. E vamos fazer a vedação. Ela disse que não veda. Eu já fiz, já vedou. Vou fazer do jeito que eu faço. Mas cada um tem o seu jeito de fazer. Interessante o vídeo, mas... Esse aqui também veda legal. Entrou na pressão. Aqui não vai sair nada daqui. O líquido não vai passar. Mas, em todo caso, eu vou meter um siliconezinho aqui. Em relação a contaminação, eu não vou entrar no mérito. Deve ter outros canais para isso aí. Eu sempre fiz. É uma peça de alumínio. Nunca contaminou minha cerveja. Eu sempre faço direitinho. Nunca teve vazamento. É isso. Não vou discutir isso. Se vai contaminar, se não vai. É um tubo de alumínio. Barato, fácil. Gastando R$3,50, eu acho que compensa. E não vai estragar a sua leva de cerveja. E você vai ver a temperatura real lá de dentro. Uma torneira R$3,50. Um cano desse é de graça. E sua mão de obra, nada mais barato que isso. Se você for comprar um poço desse, para quem está começando e não tem um dinheiro legal, é salgado, né? Então, bora lá. Criatividade, nossa gambiarrazinha. Ok? Agora eu vou dobrar aqui. E o meu nunca vazou. Não vou botar cola dentro, nada contra quem bote, sei lá. Mas o meu nunca vazou. Então, é só chegar aqui, ó. Alicatezinho pequeno. Fechei. Bem fechadinho. Mais pro canto. Aí eu venho, dobro novamente. Pra cá. Pego o outro alecate de bração. E vou dobrar agora aqui, ó. Tá aqui minha dobra. Não vai vazar. Não tem pressão porque vazar. E aqui. Vamos agora o passo a passo, como eu vou furar aqui, ó. A torneira fica desse lado. E eu escolho qual lado que eu vou furar. Depois você vai encher com água, passar um silicone e você vai ver como é que vai ficar. A broca que eu estou usando, ela tem que ser menor que o buraco, ó. Daqui, já medir. Porque senão vai ficar um buraco muito grande e você vai perder o seu balde fermentador, ok? Vamos agora colocar as peças do lado de dentro e as peças pra lá. Vamos colocar aqui a torneira, ó. E a torneira, que agora é o nosso posto térmico. Barato. E eficiente. Vou botar por dentro. Vamos com essa outra rosca. Como se fosse botar torneira, ó. E praticidade. O nosso posto térmico ficou aqui, ó. Aqui dentro ele está dando a metade, ó. Como é que ele ficou muito bom. E não vai vazar. Vou só acabar de acolchar. E vamos para o teste ali com água. Foi feito. Todo vedado. Passei um siliconezinho de aquário nela. Está aqui. Ela está com mais de um horas aí dentro, ó. Todo vedadozinho. Não sai o água. Todo zerado. E é isso. Mais um vídeo de umas gambiarras cervejeiras. Gastando R$ 3,50. Muito barato. Um poço térmico, termométrico. Alguns chamam. Independente do nome. Mas é isso. É. Espero que goste mais dessa gambiarras. Desse vídeo. É barato, né? É barato de fazer. Você compra a torneira e faz. O seu vídeo. E faz a... Como é? O seu poço. Bota aqui dentro. Você vai pegar a temperatura ideal. Da sua cerveja aqui dentro. E é isso. Valeu. Espero que goste. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.